PÍLULAS DE LINGUAGEM O ATO DE LER Segundo o dicionário Weiss da língua portuguesa, o ato de ler pode ser entendido como percorrer com a visão, palavra, frase ou texto, decifrando-o por uma relação estabelecida entre as sequências dos sinais gráficos descritos e os significados próprios de uma língua natural. Contudo, essa definição não é absoluta. Segundo Stephen Fischer, a leitura consistia, em um primeiro momento, na mera capacidade de obtenção de informações visuais com base em algum sistema codificado, bem como na compreensão de seu significado. De acordo com o mesmo autor, a palavra passa a significar, mais tarde, quase que exclusivamente, a compreensão de um texto contínuo com sinais escritos sobre uma superfície gravada. Nos dias de hoje, pode ser entendida ainda como a extração de informações codificadas em uma tela eletrônica. Todas essas definições nos permitem concluir que a leitura é um importante indicativo do próprio progresso da humanidade, de modo que o termo tende a se expandir e a ganhar novos significados com o passar do tempo. A CIDADE NO BRASIL Amém.